Eu imagino que se você tá abrindo esse vídeo agora, é sinal que você já fez o exercício do Clark, você já fez todo o aquecimento, você já fez o exercício de respiração. E agora nós vamos falar de dois exercícios de low tones. Eu não gosto de falar de chamar de pedal, o próprio Arthur também não gosta de chamar notas pedais, ele fala de notas graves, low tones. E eu aprendi numa aula com o Larry Meridiano, um americano que entende tudo de embocadura, um cara que tem uma extensão incrível, acabei comprando o método dele, e o primeiro exercício do método dele mudou minha maneira de pensar, eu sempre tive muita dificuldade nas notas graves, a partir do fácil sentido grave, eu acredito que muita gente tem essa dificuldade, e quando chega no dó, os caras fazem o dó aqui, né? Eu fiz muito tempo o dó aqui, em vez de fazer o dó solto do pedal. Então eu vou fazer o primeiro exercício, eu vou fazer o majo da maneira que quase todo um trompetista faz, o primeiro exercício. Tudo isso depois eu vou deixar o PDF também, pra vocês darem uma olhada. Mas o Larry faz de uma maneira diferente. Eu vou fazer rapidinho, tá? Sem metrô, não sei nada, só pra você ter uma referência, depois eu vou fazer do jeito que o Larry faz, que é o jeito que eu tenho feito e que tem me ajudado bastante a melhorar a minha extensão nas notas graves. Então o primeiro do majo, né? Que seria isso. Agora eu vou fazer pra vocês a maneira que o Larry indica, e que eu achei fantástico, porque você trabalha com os acordes invertidos, ou seja, você faz do acorde de dó, você faz a tetra ali. Então ao invés de você começar no dó, você começa no si, então você faz a tetra ali invertida, você faz si, sol, mi, dó. Então ao invés de você fazer dó, sol, mi, dó. A grande diferença é que você não começa pela oitava, você começa pela sétima. Então você faz os arpejos. Isso, não sei como ele descobriu, mas facilita muito. Quando você vai fazer o pedal, eu acho que, não sei necessariamente se é por causa da ser harmônica, mas é incrível como fica tudo mais fácil nos graves. Parece que a nota encaixa. Então ao invés de começar no dó, sol, mi, dó, você vai fazer si, sol, mi, dó. Aí ao invés de fazer si, você vai fazer lá, fó, ré, si. No si, bem, dó, você vai começar no lá. No lá você começa no sol sostenido. Em vez de você fazer sol, ré, si, sol. Você vai fazer fó, sustenido, ré, si, sol. No lá você começa no sol sostenido. E agora vai começar a dar mais facilidade para fazer os pedais. Então ao invés de já estar fazendo fó sustenido em cima, você começa no mi. Mi, dó, lá, fó. E você vai descendo até o dó. Vou fazer de novo. Agora eu vou tentar fazer como o do mágico. Ele faz o dó, o sol. Cara, o dó não sai. Não consigo centralizar o dó. Mas eu não sei porquê com si, sol, mi, dó é muito mais fácil. E eu passei a vida inteira fazendo. O que na minha opinião é errado uma vez que estou abrindo. Parece que está muito mais open quando eu faço dó. Bom, eu espero que tenha facilitado alguma coisa para vocês. Acho que as dificuldades são diárias. Eu também tenho dificuldade. Eu continuo estudando. Continuo pesquisando. Mas achei essa maneira muito legal de estudar os pedais. É isso. Vamos para a próxima. E aí E aí